Eu vivo dando cantada no vem Não posso ver uma mulher passando Eu sou que nem tarado doido pro forró Se o nego mijou de coca eu já estou agarrando Eu vivo dando cantada no vem Não posso ver uma mulher passando Eu sou que nem tarado doido pro forró Se o nego mijou de coca eu já estou agarrando Eu tenho as garras como sangue e jacaré Uma mulher vou ter o fim do mundo Pode falar da minha vida o que quiser Se for mulher pode depenar do tudo Eu levo a vida chamegando no forró E ajoelho procurando quem me queira Se mundo branco negro eu vejo olho só Não tem gogó que eu sou o rei da bagaceira É por isso que sou chamado de o rei da bagaceira Eu vivo dando cantada no vem Não posso ver uma mulher passando Eu sou que nem tarado doido pro forró Se o nego mijou de coca eu já estou agarrando Eu vivo dando cantada no vem Não posso ver uma mulher passando Eu sou que nem tarado doido pro forró Se o nego mijou de coca eu já estou agarrando Eu tenho as garras como sangue e jacaré Uma mulher vou ter o fim do mundo Pode falar da minha vida o que quiser Se for mulher pode depenar do tudo Eu levo a vida chamegando no forró E ajoelho procurando quem me queira Se mundo branco negro eu vejo olho só Não tem gogó que eu sou o rei da bagaceira Eu levo a vida chamegando no forró E ajoelho procurando quem me queira Se me deu branco nele eu vejo um olho só Não tem gogó que eu sou o rei da bagaceira Oh, que tão danada, hein? Aqui é só na bagaceira Oh, que tão danada, hein?